Além de ser a pessoa mais poderosa do país, o presidente da república pode desfrutar de todo o conforto que um só bilionário possui acesso. Mas você já parou pra pensar como é a vida luxuosa do chefe de estado? Nesse vídeo, você vai descobrir quais são os luxos exagerados do presidente do Brasil. Palácio Apesar da monarquia no Brasil já ter acabado há muitos anos, o presidente do Brasil vive em um palácio super luxuoso que fica localizado em um terreno de 400 mil metros quadrados, o equivalente a 56 campos de futebol. O Palácio da Alvorada, onde o chefe de estado vive com sua família, possui mais de 7 mil metros quadrados de área construída, distribuídas em três longos andares. Oferecendo todo o conforto imaginável, possuindo, por exemplo, piscina, bibliotecas, salas de música, salas de jogos e até uma sala de cinema. Para quando ele quiser se distrair, e como se já não bastasse, nas redondezas do palácio, vivem centenas de animais. E para servir a família do presidente, existem mais de 100 funcionários trabalhando na residência, como garçons e chefes de cozinha. Para se ter ideia do custo que toda essa estrutura tem para o estado, mesmo sem nenhum morador no palácio, custa mais de 400 mil reais por mês. Casa de campo Além de morar em um palácio, o presidente da república também tem à sua disposição a Granja do Torto. Uma casa de campo com cerca de 370 mil metros quadrados, que possui tudo o que ele precisa para relaxar, tendo um contato mais próximo com a natureza. A infraestrutura dessa gigantesca residência campestre é impressionante, possuindo, por exemplo, lagos e córregos artificiais, campos de futebol, área de churrasqueira com piscina, quadras poliesportivas, uma enorme área de mata nativa, além de muitas outras coisas. E não é à toa que mesmo sem nenhum morador, a Granja do Torto custa aproximadamente 840 mil reais por ano. Aviões Todos os presidentes da república do Brasil, em seus mandatos, têm à sua disposição a frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira para utilizar a serviço do governo. O principal avião presidencial é classificado na FAB como VC-1A, uma aeronave modelo Airbus A319CJ. Um imponente avião que possui uma autonomia de 8.500 quilômetros e é capaz de comportar até 55 passageiros, além de oferecer todo requinte e conforto dos melhores voos de primeira classe. A estrutura interna do avião é deslumbrante. Na suíte presidencial, por exemplo, o chefe de estado pode desfrutar de uma cama confortável com janelas automatizadas, banheiros com chuveiro para quando ele quiser tomar banho durante os voos e um serviço de bordo a nível de seu cargo. Toda tripulação é muito bem treinada para servir o presidente com o máximo de agilidade e segurança, transformando a experiência do voo em um momento agradável. E não é à toa que o preço desse modelo de aeronave custa em torno de 100 milhões de dólares. Quando o assunto é deslocamento terrestre, toda a família do presidente e do seu vice possuem carros de luxo com motoristas particulares e agentes de segurança sempre à sua disposição. O modelo do veículo utilizado atualmente pela família Bolsonaro e do seu vice Hamilton Mourão é um Ford Fusion Titanium, um sedã de luxo que conta com motor 2.0 turbo de 248 cavalos de potência e uma velocidade máxima de quase 200 km por hora. Todos os automóveis são da cor preta e oferecem todo conforto, elegância e segurança de um carro dessa categoria. E é claro que para transportar os membros das suas duas famílias, os veículos são protegidos com uma blindagem nível 3, a máxima proteção balística para uso civil no Brasil. O preço dos 29 carros encomendados pelo poder executivo custaram aos cofres públicos mais de 7 milhões de reais. Já para ocasiões especiais, o presidente e o vice geralmente utilizam o Rolls Royce Silver Wave de 1952, um veículo lendário, sonho de qualquer colecionador e chega a custar milhões de reais. Escritório O palácio onde trabalha o presidente do país e muitas outras pessoas possui ao todo 36 mil metros quadrados, sendo distribuídos em 4 andares e um subsolo. A arquitetura do local é bastante sofisticada. Na frente do palácio, por exemplo, fica localizada uma enorme piscina de 1.635 metros quadrados. Já em seu interior, existem dezenas de salas com móveis da década de 40 e 60 que participaram de momentos históricos do país. Além de várias obras de arte de artistas renomados, espalhados por diversos locais. Ao todo, o Palácio do Planalto abriga mais de 3 mil pessoas, o que equivale a quase 10 vezes mais funcionários do que a Casa Branca, onde fica o presidente dos Estados Unidos controlando o maior orçamento do mundo. Somando todos os gastos com cartões corporativos, assessores, cargos de confiança, planos de saúde e custos de manutenção, o Palácio do Planalto custa 250 milhões de reais por ano aos cofres públicos, ou seja, quase 700 mil reais por dia. Cartão corporativo Entre todos os benefícios que um presidente no Brasil possui, sem dúvidas, o cartão corporativo é um dos melhores e mais polêmicos. Os presidentes têm direito a um cartão de crédito com um limite milionário para gastar com despesas pessoais e familiares, como alimentação, segurança pessoal, abastecimento dos veículos oficiais, entre outras coisas. Desde que foi criado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes usufruíram muito desse benefício e já chegaram a gastar centenas de milhões de reais. Apesar do atual presidente Jair Messias Bolsonaro ter declarado um patrimônio de 2 milhões e 300 mil reais na campanha presidencial de 2018, e atualmente receber um salário bruto de quase 31 mil reais por mês como chefe de estado, comparado a todos os benefícios e o poder que ele tem em suas mãos, isso se torna quase um troco de bala. Uma canetada do presidente da república pode definir o futuro de milhões de brasileiros, isso porque ele pode, por exemplo, aprovar medidas provisórias com força de leis, definir todos os gastos do país, aprovar ou rejeitar leis, nomear milhares de cargos de confiança, e caso tenha o apoio do congresso, pode até alterar a constituição do Brasil. Apesar do Brasil.